Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou te mostrar várias ideias feitas com materiais que eu peguei no lixo. Esse vídeo é uma junção que eu fiz do meu trabalho, elas estão rápidas, bem resumidas e para você que quer ver o passo a passo dessas ideias completo, nos mínimos detalhes, eu deixei o link de cada uma delas na descrição do vídeo. E vamos começar a usar tubos de papelão. Antes de começar a usar os tubos, eu fiz primeiro uma base auxiliar usando esse balde como molde. Dentro eu coloquei o concreto, dentro do concreto eu coloquei esse aço e deixei secar. Peguei os tubos de papelão, dentro nas pontas coloquei restos de madeira em todos eles para que eles ficassem parafusáveis. Fortifiquei com o jornal e pintei tudo de preto. E deixar os tubos lisos também seria uma boa opção. Eu achei que ficaria ainda mais interessante com algum tipo de textura, por isso eu colei esse tapete emborrachado. Impermeabilizei com verniz e a ideia com os tubos de papelão já está pronta, que no caso foi uma base de mesa. Agora falta o tampo da mesa, para isso eu usei dois restos que eram de portas de guarda-roupa. Fiz a união disso com a madeira de compensado. Fiz esse círculo com a serra tico-tico. Em seguida eu pintei na cor preta e passei a resina acrílica. E para finalizar, eu parafusei o tampo na base e montei. Vou te mostrar agora a outra base de mesa muito legal. Dessa vez, feita com galões de água vencidos. Cortei, dentro eu coloquei cimento. Coloquei também três madeiras dentro, para que ficasse mais resistente. Coloquei o outro galão por cima. Ao redor, eu colei papelão e depois o papel paraná, que eu já havia pintado antes. E por conta do cimento, ficou pesado, bem resistente. Uma ideia que deu muito certo. Furei os galões, coloquei três ventosas e em cima delas eu coloquei um tampo de mármore que eu restaurei, estava bem velho. Comecei lixando e finalizei passando a cera. Tchau. 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 Agora eu vou te mostrar ideias com colchão e pneus velhos. Coloquei as espumas, cortei e costurei o tecido, grampeei. Feito isso, fiz um encosto com madeiras de palette que estavam bem velhas, fixei com parafusos e também coloquei a espuma. Tchau. Fiz a limpeza, retirei as ferragens velhas, marquei e cortei. Com os cortes prontos, eu comecei a montar. Ali eu usei uma parafusadeira para facilitar, né, ser mais rápido, mas a boa e velha chave manual, seja a Philips ou a de Finda, também dá super certo. Com a estrutura pronta, eu pintei na cor cinza e fiz também um efeito espelho muito legal usando primeiro um vidro 100% transparente, que eu deixei ele com esse efeito espelho aí muito bacana, tá? E o passo a passo desse efeito eu também deixei na descrição do vídeo. Fixei os pés, coloquei um trilho e dentro dele eu encaixei o vidro. Agora eu vou te mostrar ideias com grades de ventilador. Eu comecei colando um pote plástico em cima de uma tampa que está ali do lado, depois eu furei a minha grade, colei o pote em cima, passei a cola instantânea e colei esse fio de PVC na cor preta, que é muito usado para restaurar cadeiras. E ele desse jeito já fica um vaso bonito, mas o que eu vou fazer vai ser um abajur. Pra isso eu fiz o suporte usando cano PVC e um pote plástico, coloquei dentro no meio, coloquei a lâmpada, cortei um balde velho e fiz uma cúpula, que claro, também poderia ser uma cúpula comprada, que ainda assim a ideia ficaria muito boa também. E antes de eu te mostrar o resultado desse abajur, eu vou te mostrar um hack que eu fiz também com portas de guarda-roupa. A princípio eu achei que ele tinha ficado um pouco baixo demais, então eu fiz outro tampo também com restos de madeira, usei quatro gavetas velhas e está aí o resultado tanto do hack e do abajur. Dessa vez um material bem fácil de encontrar em qualquer lugar que são as garrafas petting. Depois da limpeza, usei cinco garrafas do mesmo formato, cortei as cinco e comecei a colocar uma dentro da outra. Fiz seis pilares iguais a esse e juntei com fita, cortei mais duas garrafas e também coloquei uma dentro da outra. E fui juntando com fita até que tivesse no tamanho do assento que eu queria. Fiz a união do assento com o encosto e coloquei papelão. E com as espumas colocadas fiz a costura do tecido que por sinal demorou bastante, deu errado, mas no final eu consegui e ficou desse jeito aí. Então, a primeira versão desse projeto eu fiz somente a poltrona, tá? A cadeira grande, né? E ficou desse jeito. Depois, com mais garrafas petting, eu fiz a continuação desse projeto. A primeira versão do assento com o encosto com o encosto com o encosto com o encosto. E para fazer a continuação desse projeto, eu peguei mais garrafas petting. E vou fazer um puff para colocar os pés em conjunto com a poltrona. E para fazer o puff, eu usei a mesma lógica do assento da poltrona. Cortei duas garrafas, coloquei uma dentro da outra. E a diferença nesse caso foi que eu deixei apenas ela mais baixa. A poltrona e o puff já ficaria muito legal se ficassem assim também, apenas com o tecido grampeado. Mas eu coloquei, eu parafusei ao redor blocos de madeira. Ao redor dos blocos, eu parafusei essa mangueira que eu pintei na cor preta. E, gente, essa mangueira deu todo um diferencial no projeto. E para finalizar com chave de ouro, eu fiz essa almofada. Gente, ficou muito confortável. Ficou um projeto muito econômico. Gastei pouco. E o melhor, ajudamos o meio ambiente. Gastei pouco. Vou te mostrar mais uma super ideia de assento. Dessa vez com galão de água velho. Cortei os galões. E para me ajudar a ter uma base embaixo e em cima, eu usei esses restos de madeira que eu peguei no lixo. Marquei e cortei. Parafusei os galões na madeira e dentro deles, eu coloquei garrafas pet. Cada uma dessas garrafas tem mais uma garrafa dentro dela. E para finalizar a estrutura, ao redor, eu colei papelão e depois as espumas. Feito isso, coloquei o tecido, que no caso foi um couro sintético. Grampiei embaixo. E fiz o mesmo detalhe que eu tinha feito lá na poltrona. Coloquei os blocos de madeira ao redor. E depois a mangueira ao redor dos blocos. E restaurei também essas duas cadeiras de aço que estavam bem velhas. Comecei retirando a tinta velha. E a lixando a tinta. Feito isso, tratei a ferrugem. Depois passei a cor preta. E restaurei também um assento, colocando a cor laranja. E para combinar com os bancos que acabamos de fazer com galões, eu coloquei também a minha base de mesa, que eu já mostrei para vocês, também feita com galões. Em cima, eu coloquei aquele tampo que eu fiz com portas de guarda-roupa. Ah, e o quadro também foi eu que fiz. Música Esse conjunto de sala, eu confesso para vocês que de todo vídeo, essa foi a minha ideia preferida. Música E o próximo material vai ser com cama velha. Na minha região, eu sempre encontro muito cama de solteiro, cama de casal no lixo. Dessa vez, peguei essa aí de casal. Retirei, comecei tirando todo o tecido velho, as espumas. E depois, cortei ao meio essa estrutura dela. Música Lixei ela toda e usei um guarda-roupa velho para ser as prateleiras desse projeto. Música 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 E como eu não mexi na madeira de sustentação, por exemplo, aquelas duas madeiras ali do meio, Essa estrutura, esse projeto, esse móvel ficou bem firme, tá? E bem resistente também. Música 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 Agora eu vou te mostrar outra ideia de assento, dessa vez com esse galão de plástico velho. Comecei fazendo a limpeza, comecei fazendo a limpeza, feito isso, marquei, cortei com a serra tico-tico. Música 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 Usei restos de madeira no assento e para fazer o encosto, eu usei o próprio plástico que tinha sobrado. Música 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 E depois de colar todo o tecido, eu parafusei o encosto no assento. Música Música Para a próxima ideia, eu tenho visto no lixo, junto com o meu esposo, essa grade de berço velha. E também eu tenho visto uma cama. Ele pegou a grade e eu peguei a cama. Fiz a limpeza e comecei desmontando tudo. Música Depois de cortadas, lixei a madeira e a montagem dessa ideia foi muito rápida. Como eu tinha deixado o próprio encaixe que a cama já tinha antes, eu apenas encaixei as madeiras e parafusei. E, gente, o que eu fiz aí foi como se fosse montar a cama, só que dessa vez, num tamanho bem pequeno, bem reduzido. E o tamanho que eu escolhi nesse caso foi um quadrado. Música Pintei as madeiras de berço na cor preta, em cima coloquei essa madeira que é de compensado, passei a cola para a madeira e colei as madeiras de berço. Daria também para não usar essa madeira aí que eu coloquei e colocar as madeiras de berço direto já na estrutura da cama. Música Com mais restos de madeira e também com a madeira do berço que tinha sobrado, eu fiz mais uma ideia para vocês. Música E o painel para o banheiro ficou desse jeito. Se você gostou de alguma ideia, fala aí para mim nos comentários qual foi a sua ideia preferida. Qualquer dúvida também, deixe nos comentários. Relembrando a vocês que o vídeo, com todo o passo a passo de cada ideia, eu deixei na descrição do vídeo para vocês. E te espero no próximo vídeo para fazermos ideias com grades de ventilador.